Música Foi no Congresso Nacional que a proteção dos direitos e dos deveres de jovens até 18 anos foi reconhecida por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente. E os 25 anos desta legislação foi o tema de um seminário em Brasília. O seminário foi promovido pelo GIF, o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, que reúne entidades como a Fundação Itaú Social. Nesses 25 anos a gente tem conquistas importantes, a diminuição do trabalho infantil, toda a política de acolhimento da criança, o próprio Plano Nacional de Educação. E esse é o momento da gente celebrar sim essas conquistas. Essa é uma grande expectativa, que mais pessoas, que a sociedade possa participar, participar mais e com mais profundidade da discussão. Música